Ei, pergunta rápida. Já deu de aprender pra você? Não, claro que não. Pra sua sorte, sempre temos algo para aprender. Mas quando você vai achar tempo? Quando todos e tudo ao seu redor fica exigindo sua atenção? Fácil. Você usa a Good Habits. Aprenda o que você quiser, do jeito que você gosta de aprender. Deslize, clique, assista um vídeo, leia uma revista ou faça um teste. A qualquer hora e sempre que você quiser. As possibilidades são infinitas. Realize mais em menos tempo. Mestre no Excel. Faça o que te faz feliz. Mestre em Scrum. Rainstorms produtivos. Mande embora o seu vício nas redes sociais ou... Relaxe com um pouco de mindfulness. Os cursos super divertidos da Good Habits são bons pra você e sua carreira. Faça um só ou todos eles. Ah, e outra coisinha. Novos cursos a cada mês. Dê uma chance pra você. Mas tenha cuidado. Você pode acabar aprendendo alguma coisa nova.